Top Dicas Pesca Dinâmica Primeiro eu quero pedir desculpa aí do machucado, machuquei com uma isca artificial Veio pra cá e pegou aqui Sorte que eu tava usando óculos polarizados, senão tinha machucado a vista, né? Primeiro passo, endireitar a isca, tem que ficar no mesmo alinhamento Abriu aqui também, a única spinner que aguenta essas traíras aqui de Salto Santiago Não adianta comprar outra Ó, já comeu todas as cerdas aí a saia da spinnerbait, a grande dica é isso Então antes de você pescar traíra, passa na pesqueta, compra os spinnerbait da Decontro Reforçado E compra esse grubezinho verde-limão, dessa cor, purpurina verde-limão Isso que dá diferença, parece besteira, mas dá uma diferença enorme Olha como que fica Calado, outra traíra Ah, pegou na caída também Mais uma Você vê, a gente tira ela lá do meio do mato Quer ver ela pular de novo? Ó, nem que escape agora, já filmou? Ela vai pular em, ó, em parafuso O que nós estamos filmando, mas o certo para não pular é você enfiar a ponta da vara na água, né? Olha, ela sai em parafuso e torce toda a isca, ó Ela detona a isca Tá aqui, ó Mais uma Tamanho padrão aqui Cê é danada Me estragou a spinnerbait, será que eu tenho mais uma? Dodei conta agora Tá aqui o bicho de salto Santiago Traíra Mergulho Vital, vai lá E aí Obrigado.